Boa tarde! Começa agora mais uma edição do programa Malu Visita, o programa que leva você a conhecer os melhores lugares de toda a nossa região. E falando em melhores lugares, fomos até Cardoso, lá no Eco Resort Foz do Marinheiro, para trazer para você as novidades. E não saia daí, que no final da matéria eu tenho um presente pra você. Nós estamos aqui no Foz do Marinheiro, aqui na cidade de Cardoso, já faz um ano que estivemos aqui. E durante esse ano ocorreu uma mudança enorme. A casa toda foi reformada para atender aí essa clientela que vem descansar e que vem se divertir. Ainda melhor, né Valéria? Prazer em revê-la, que bom! Realmente nós mexemos no hotel inteiro, tivemos essa oportunidade de fazer. Então fizemos questão de melhorar para um recomeço muito melhor. Agora mudou até o nome, agora é um Eco Resort. É, um Eco Resort. Já era, né? Porque já tinha as coisas recicladas, as coisas para as crianças, mas você aprofundou essa área mesmo. Já, já era. Eu acho que as coisas vão evoluindo, né? O nome também vai evoluindo. E agora, cada vez mais, a gente vai pegar o Eco. Você está fazendo o que? Horta aqui? Reciclagem? Composto orgânico? Tudo. Tudo. Todo o material que nós podemos reutilizar, evitar. Agora não tanto, né? Porque temos que usar as luvas e tal. Mas tudo que nós pudermos não usar de plástico, de descartáveis, tudo em prol da ecologia. E quando você vem aqui com a família, você vem com a criança, a criança tem acesso a esse conhecimento, né? Isso é que eu acho muito legal. Ela tem acesso a como as coisas são realmente feitas, né? Sim, ela tem a vivência, né? O que eu acho muito importante é a pessoa ter a experiência. E realmente ver como tira o leite, como colhe um ovo, o pentinho nascendo, o coelhinho, enfim, todos esses animais. E a nossa horta orgânica, sem agrotóxico nenhum. E o hotel está aberto agora semana também, né? Que eu vejo pelos posts que vocês estão incentivando o pessoal a vir descansar. Porque as crianças em casa, um ano sem escola, gente, é demais, né? Olha, Malu, é demais e a gente percebe um estresse infantil muito grande. Então nós temos estimulado mesmo o farm office e a criança pode vir estudar, porque é tudo online. Então realmente nós temos tidos alguns pais que vêm para trabalhar e a criança que vem estudar, porque ela intercala e é ao ar livre. Nada de colocar a criança dentro de uma sala fechada, não. Nós temos internet no hotel inteiro, então ela tem essa possibilidade de estar aonde ela quer estar e estudar ao mesmo tempo. Mas tem o fim de semana que é bem agitado. Quer dizer, agitado é para descansar, mas tem todas as brincadeiras que acontecem, né? A recriação, ela continua com todas as atividades. Porém, as atividades agora, elas são agendadas. Então com hora marcada, você faz o caiaque na sua hora, o cavalo na sua hora, a escalada. Agora cada um tem o seu horário, vai no seu horário, faz a atividade. Agora é carnaval, mas logo vem também aí semana santa, a páscoa, a quaresma. O hotel vai estar como? É sempre funcionando. E esperando que os hóspedes venham. Em todo feriado, é bom reservar com antecedência. Geralmente os feriados, eles têm toda a ocupação. Então é bom pensar nisso antes, assim como os finais de semana. E os meios de semana são mais tranquilos. Para essas pessoas que querem mais tranquilidade, distanciamento, os mais idosos, a gente sugere que venham nos meios de semana, que agora todos os dias são feriados, né? E alimentação? Nós estamos com o buffet. Durante o almoço, ele transcorre normalmente. No jantar, nós temos uma hora e meia só para estar servindo. Então começa às seis e meia. Nós tivemos que antecipar, porque nós precisamos fechar o restaurante às oito. Às oito horas, nós temos que encerrar todas as atividades. Então nós antecipamos e temos uma hora e meia apenas para servir o jantar. Quem não tiver ou que não quiser esse horário, nós estamos atendendo com delivery no quarto. Ah, tá. Olha que saída, novo normal, né? Pois é. Estamos com delivery dentro do hotel e estamos com as porções. Então você pode estar solicitando até às 22 horas. Então até às 22 horas, mesmo que você queira que seja servido mais tarde, nós deixamos preparado e leva-se no quarto. Gente, sensacional. Só vindo aqui para conhecer. As imagens estão mostrando, né? O lugar aqui é uma delícia. Eu sou suspeita para falar porque eu amo. Amo mato. Chego aqui e já fico olhando as árvores, assim, desesperada. É uma delícia. É uma delícia. Então vem para cá, faz a sua reserva e vem para cá. Quer convidar? Venham. Pega o seu computador, venham trabalhar aqui. Pega as crianças, venham estudar aqui. E venham passar uns dias conosco. Nós vamos ter imenso prazer em recebê-los. E venham. 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 Obrigado.